Pessoal, olha só que bacana, estou aqui na tela do meu computador em uma lista de cupom de desconto da Amazon atualizado vários cupons da Amazon funcionando, promoções aqui no site do Cupom99 eu vou deixar o link dessa lista de cupom da Amazon atualizado na descrição do vídeo está o link, o link também está no comentário fixado mas a minha sugestão é que você espere um pouco para clicar nesse link porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante a economizar muito dinheiro, beleza? e eu também vou deixar para você na descrição do vídeo o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 Cupom99 também tem grupos você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupom de desconto, ofertas e promoções tanto para a Amazon como também para outras lojas da internet está dando muito desconto, beleza pessoal? e no momento tem disponível aqui um cupom muito legal que é um cupom de 50% de desconto em livros, tá? cupom muito legal, 50% de desconto galera tem promoção de até 77% de desconto nos itens do Natal, beleza? tem aqui também o link para você pegar um monte de cupom da Amazon vou mostrar para você já você pode pegar aqui o... contratar o Amazon Prime por 30 dias de graça se você contratar o Amazon Prime por 30 dias de graça clicando aqui em ativar oferta, né? você é redirecionado aqui para a Amazon você consegue testar grátis por 30 dias o Amazon Prime e você vai ganhar frete grátis nos produtos da Amazon todos os produtos com frete grátis eu vou pegar o cupom aqui galera, tá? na lista aqui da loja de cupom da Amazon eu clico aqui em ativar oferta aqui Amazon até 50% de desconto ativar oferta eu sou redirecionado para a loja de cupons da Amazon que eu consigo escolher um produto que eu queira o desconto, tá? eu vou escolher um produto aqui galera para pegar um cupom bem legal, tá? vou pegar o cupom aqui então em uma... aqui é um kit de presente amiga do coração, melhor amiga eu vou pegar um cupom para esse produto então eu clico em destacar cupom tá? o cupom é destacado e você clica no produto tá? e aqui olha só galera cupom de 5% de desconto aplicado a um produto beleza? o cupom já é aplicado no automático vou comprar o produto agora, tá? vamos comprar o produto vou pagar pelo Pix e aqui você deixa selecionado o saldo promocional o saldo promocional é o desconto que o cupom está dando para você então aqui tem um desconto de 7 reais e 50 centavos, beleza? então eu vou clicar em usar essa forma de pagamento e aqui ao finalizar a compra galera ao invés de eu pagar 100 18,49 eu vou pagar 142 reais olha o desconto aqui no cupom mais a promoção 18 reais, beleza? cupom funcionando para a gente aqui na Amazon, certo? e eu vou deixar para você também no link do comentário fixado aqui abaixo cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Kabum, AliExpress, Terabyte e Casas Bahia, beleza? tem ótimos cupons para você nessas lojas também aqui no cupom 99 link do comentário fixado e aliás, todos os cupons, grupos, cupom bônus que você está buscando, os links estão aqui abaixo no vídeo é só clicar esse aqui galera é um vídeo rápido espero que eu tenha te ajudado deixa o like se inscreva no canal até o próximo vídeo e tamo junto!